Beleza, galera? Estamos aqui pra mais um vídeo e dessa vez estamos de volta aqui no SuperSUS porque hoje iremos jogar com um herói de tinta. Exatamente. Mano, incrível, incrível o herói de tinta. Gostei demais. Vocês vão ver aqui nesse vídeo jogando com ele, beleza? Então, espero que vocês gostem do vídeo. Já deixe seu like e simbora. Galera, é complicado, tá? Mano, cada vez o SuperSUS vem com skins diferentes e uma mais legal que a outra. Olha isso, cara. Chegou esse herói de tinta que eu tô com muita vontade de pegar aqui agora, tá? Eu não sei se vai dar o suficiente pra pegar tudo. Começa girando com 9, né? Gastando com 9 aqui. Mas eu vou tentar, senão fica aí pra próxima semana que eu recebo mais, tá? Vamos rodar, então. Vamos ver o que vai. Não tem um cupom, né? Vambora. Aquela coisa, né? A gente vai pegando os piores e vai melhorando. Ó, 29 agora. Eu acho que dá, né? Pior que eu tô gastando dinheiro da outra skin lá. 59. 59. Eu removi as cartas de identidades e mil biscoitos, tá? 200 de XP. Ó, agora é 100. Ok. 150. Tá. 200, mano. Vai ficando muito caro, cara. Isso aqui é o quê? Meu Deus, é 400! Meu Deus do céu. A skin vai ser a última, como sempre, né? E 600 pela skin, cara. Meu Deus do céu, mano. Foi quase os 2 mil que eu tinha ali, mano. Mas olha isso! Mano, que da hora, cara. Que da hora, mano. Ô, muito da hora, cara. Vamos usar ele. Vamos usar. Tô com 532. E aqui foi o XP que eu ganhei, né? Eu ainda tenho que comprar o passe ainda, cara. Como que eu vou pegar o resto do Apocalipse robô? Que no vídeo passado falei Apocalipse zumbi, né? Além de que eu tenho que comprar isso aqui também, né? O guarda do deserto. Vou deixar pra pegar depois, hein? Vou deixar pra pegar depois. Mas, mano, gostei muito dessa skin. De verdade. Vamos aqui no traje, então. Herói de tinta. E eu acho que eu não preciso colocar as costas, né? Que já tá equipado. Olha que legal, cara. É um lendário. Esse aqui é um místico. Que a gente pegou lá do outro evento. Beleza. Do Apocalipse robô, né? Bom, aquela coisa de sempre. A gente vai ter que jogar um Coliseu. Porque é muito difícil a gente aproveitar a skin jogando no modo normal, tá? Então a gente vai jogar o modo Coliseu aqui. E tentar pegar um MVP. Que pelas minhas habilidades ultimamente é um pouquinho difícil. Mas vamos tentar. Bom, vamos lá. Vamos ver do que que a gente vai. Temos o Blando e o Hippie Ian. Hippie Ian. Vamos ver. Samurai. Será que eu tento um veterano aqui? Três samurais? Vamos de três samurais, então. Vamos. Três samurais. Esse aqui acho que vai ser engraçado, cara. Ou vai ser difícil ficar confiando na proteção do parceiro, né? Opa. Calma. Deixa eu só prestar atenção. Porque o cara colocou o negócio em mim aqui. É, mano. Aí complicou, né? A gente foi totalmente cercado, cara. Ai, mano. Que tristeza, cara. E nem sei como que o outro samurai acabou caindo ali também. Eu talvez não deveria ter usado... Não, eu deveria ter usado o escudo, sim. Nossa, mano. Aqui a gente tomou um esculacho, tá? Em quinto lugar. Aqui foi um esculacho. Também, péssimo lugar onde a gente começou, mano. A gente foi cercado ali por dois, três times. Bom, vamos ver se a gente faz alguma coisa aqui, né? Também foi o meu aquecimento. Opa, temos abelhinha. Vou de camaleão. E aí a gente tenta botar uma fézinha nela. Tá? A gente tá no rank mais alto, galera. Tô jogando bem? Não tô também, né? Mas, assim... Eu acho que aqui é a lógica, né? A abelhinha vai no camaleão. Camaleão chega invisível. A abelhinha ataca. Vou até separar aqui, ó. Mano, que skin legal, cara. Que skin legal. Foi no outro. É, foi só eu falar, né? Foi só eu falar sobre a lógica. Bom, caiu. Que susto! E o mestre do tempo caiu já. Tomou ali. Mestre do tempo, será? Mano, cad... Como que o mestre do tempo caiu, meu Deus do céu? Ele não tem habilidade? Vem aqui, abelha. Bom, foi pra esquerda, né? Vamos ver como é que vai ser aqui. Mano, pior que aquele cara, ele chegou atacando muito rápido, mano. Não sei nem como eu defendi aquilo. Vamos ver se a gente acha. Tem oito vivos. Opa! Quase, hein? Quase que eu não defendo. Tomar cuidado aqui. Ah, amigo, vou sair correndo aqui, né? Tá louco que eu vou querer enfrentar você dizendo que tá de samurai? Não sou besta? Posso esperar um pouquinho aqui, ó. Posso esperar o tênis da velocidade. Não sabe que eu sou camaleão, né? Essa é a minha vantagem aqui. Será que tá aqui dentro? Não. Calma. Não devem ter ido muito longe, né? Porque o espaço também não vai permitir que... O mapa tá fechando. Pera. Nossa senhora! Um ataque de mestre! Um atacou cada um, mano. Bom, é mestre do tempo. Eu tenho mais um tênis de velocidade. Aonde será que foi, hein? Será que foi dar a volta? Vamos ver se a gente acha. Se a gente chegasse logo, daí não ia recuperar o... o... o poder. Não sei onde tá. Ele tá pra cá, ó. Deixa aí, né? Voltou no tempo, mas... eliminado. Ah, não. Ué? Oxi! O que que apareceu? Alguém morto ali do nada? Galera, tá aí, ó. Eu falei. É questão de aquecer, gente. É questão de aquecer. 17.2. Olha o MVP. Mano, que imagem da hora, cara. Ah, isso aí tá muito da hora, mano. Tá muito da hora. Muito da hora. Muito da hora. Gostei muito dessa skin, tá? Gostei muito... dessa skin. Acho que vai ser minha skin fixa. Não sei. Galera, pior que eu jogo esse modo... Eu só tenho vontade de jogar ele com a maleão, cara. Isso que é complicado, sabe? É a função que eu acho mais divertido de jogar. Eu posso tentar um conjurador, mas... Samurai! Três samurais, então, de novo! Se trocar, eu troco. Se trocar, eu troco. Trocou, trocou, amigo. Eu falei pra você que... Mas se tivesse dado tempo, eu teria trocado pra camaleão. Mas não deu tempo. Vamos lá. Olha... Mano, olha esse efeito aqui atrás, cara. Conforme a gente vai andando. Bom, a abelhinha foi pra nós. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Ah, tentou matar. Conjurei quem? Ah, no cara caído, mano. Que azar, hein? Ninguém aqui. Mano, eu vou ficar por aqui e tentar proteger o bug. Vou tentar proteger o bug. Ui, quase. Foi. Ai, que tristeza, cara. Quem que atirou, mano? Derrubamos alguém. Ui! Ai, tentei! Eu tentei! Não deu, mano. Sai, abelha! Sai, morrer, abelha! Meu Deus! A abelha vai morrer. Não, tá tudo bem. Mano, tentei fazer minha parte, mas ali tava muito complicado, cara. Dois ataques separados, assim, era muito difícil. A abelha derrubou alguém. Derrubou outro! Sai daí, abelha! Nossa, abelha joga muito. Protege! Abelha joga muito. Esta abelha joga muito. Beleza, eliminou mais um. Mano, será que aqui é um segundo lugar? Acho que o terceiro aqui já tá ótimo, né? Vamos vendo, vamos vendo. Usou a habilidade. Foi sem medo. Acabou a habilidade já. Acho que poderia ter guardado, talvez, hein? Ó, tem um aqui. Ah, tem um outro aqui com uma abelha. Ó o outro ali. Ah, tá. Foi pra fora. Hum, vai tomar outro ataque, amigo. Tem uma abelha. Cuidado! O outro foi lá pra fora. Foi lá pra fora. Vai esperar, né? É, esses dois aqui jogou bem, viu? Ai, cara. Mas tá bom, né? Um terceiro lugar ali, a gente sofreu naquele comecinho. Vamos mais uma. Bom, será que a gente encerra com chave de ouro, galera? Ó, temos um médico. Um samurai. O que eu posso aqui pra complementar legal? Um mestre do tempo, talvez? Posso tentar um mestre do tempo. Um veterano, né? Um veterano, é interessante. Vamos tentar um veterano aqui. Porque aí eu vou refletindo os ataques. Se for um sniper, ferrou. Aí eu tento me cobrir. Cobrir o médico, na verdade, né? O samurai já tá indo, então a gente vai. Cuidado! Alguém não entrou aqui? Nossa, eu juro que eu vi alguém entrando ali. Vambora. É, eles tão indo pra um... É, mas daí deu ruim, né? Derrubei alguém, eu acho. Porque o samurai abandonou... O samurai deu uma abandonada, né, mano? Não dava pra eu proteger o médico daquele jeito. Não, o samurai caiu! O médico tá vivo! Meu Deus! Bom, tudo bem. Tava vendo errado. Vamos ver se a gente acha alguém. Não tá aqui, beleza. Olha aí, ó. Sniper. É que tá aqui pra cima? Calma aí, médico. Calma aí, médico. Médico, deixa que eu vou na frente. Não é melhor, não? Não é melhor, não? Tá. Tem um cara ali que tá jogando bem. Tô comendo de usarem um bug, né? Vai querer ir pra aí? Mas tá longe da safe. Ah, tão ali, ó. Vamos entrar lá, então. Vamos entrar lá, então. Vamos entrar, vamos entrar. Pronto. Atacou no meu escudo. Deixa lá. Morreu. Não, mas tem outra pessoa lá. Tem outra pessoa lá. Botou no tempo. Mas foi eliminado. Rapaz, esse foi muito bom, cara. Esse foi muito bom. Mais 9 pontos só? É, a gente não fez tanta coisa assim, né? 9.2. Ah, mas foi legal, cara. Olha aí. MV pesada ainda, hein? Mano, esse... Esse daqui é muito da hora. Então, a gente vai se encerrando assim. Então, galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. E eu espero que você na próxima. Muito obrigado. Valeu, um abraço do Eric. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho